Na noite de ontem tivemos o Globo de Ouro apresentado por Jimmy Fallon, com direito a discursos de Meryl Streep e Viola Davis, um beijo entre o Deadpool e o Homem-Aranha e um recorde de premiações para o filme La La Land. Eu sou a Mel e esse é o Breaking Nerd News. La La Land foi o grande vencedor da noite com sete premiações, entre elas, melhor comédia ou musical, melhor roteiro, além da vitória de Ryan Gosling e Emma Stone individualmente. Com essas vitórias, La La Land se torna o filme mais premiado da história do Globo de Ouro. O recorde pertencia a dois filmes anteriormente, O Expresso da Meia-Noite, de 1978, com roteiro de Oliver Stone, e O Estranho no Ninho, de 1975, com Jack Nicholson como protagonista. Ambos ganharam seis prêmios cada. Damien Chazelle, também de La La Land, ganhou como melhor diretor, quebrando outro recorde, sendo o diretor mais novo a ganhar esse prêmio com 31 anos. O recorde era de Francis Ford Coppola, com 33 anos de idade, quando ganhou o Globo de Ouro por O Poderoso Chefão, em 1972. Já sobre as séries, a Netflix ganhou seu primeiro Globo de Ouro na categoria de melhor série de drama, com The Crown desbancando concorrentes como Game of Thrones e Westworld. The Crown estreou em novembro de 2016, sendo até hoje uma das séries mais caras da Netflix. Estima-se que os dez episódios tenham custado algo em torno de 130 milhões de dólares. E parece ter valido a pena. A série que conta o início do reinado da rainha Elizabeth superou também Stranger Things, outra série muito popular, e da Netflix. Sim, esse é o primeiro ano que tivemos duas séries do serviço de streaming concorrendo juntas na categoria de melhor série de drama. A primeira indicação da Netflix ao Globo de Ouro foi em 2013, com House of Cards. Nas surpresas da noite, podemos citar o fato da HBO ter recebido 14 indicações, mas não ter ganho nada. Daisy Washington, indicado a melhor ator em filme de drama por Fences, era o favorito da noite, mas perdeu para Casey Affleck, com Manchester by the Sea. E o que mais surpreende aqui é que o ator que vai ganhar todos os prêmios nessa temporada é o irmão Affleck, que ninguém botou fé. E não é bem uma surpresa, mas os fãs de filmes de herói torciam para que Deadpool levasse alguma coisa. Mas não foi dessa vez. O filme não levou como melhor comédia ou musical, e Ryan Reynolds perdeu para Ryan Gosling. Mas Andrew Garfield pensou num jeito bem divertido para consolar o amigo. Os dois trocaram um beijo na hora do anúncio e todos em volta parecem ter adorado. Os discursos emocionantes ficaram por conta de Viola Davis e Meryl Streep. Foi a primeira vitória de Viola Davis depois de cinco indicações, e segundo ela, o prêmio veio no tempo certo. Melhor atriz coadjuvante pelo filme Fences, Viola tinha recebido sua estrela na calçada da fama em Hollywood dias antes. E seu discurso agradeceu Denzel Washington por ser um líder extraordinário, um grande ator e diretor, além de um bom amigo. E dedicou o prêmio a seu pai, comparando ao personagem Troy no filme Fences, alguém com pouco estudo, que sofreu pelo preconceito, e que merecia ter sua história contada nos cinemas. Ela também foi responsável pelo discurso destinado a Meryl Streep, homenageada com o prêmio pelo conjunto da obra. Viola mostrou toda a sua admiração ao dizer que Meryl a fazia se sentir orgulhosa por ser uma artista. E Meryl Streep também fez um discurso de impacto. Ela começou apontando para o fato de que muitos artistas ali presentes eram estrangeiros, tema que gera conflito desde a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Em um momento muito emocionante, Meryl Streep citou Carrie Fisher, com a frase, Pegue seu coração partido e o transforme em arte. Outro grande momento do Globo de Ouro foi o tributo a Debbie Reynolds e Carrie Fisher. Na trilha sonora, a própria Debbie cantando You Made Me Love You, do musical I Read. Impossível não se emocionar. E você, o que achou da premiação? Quem foi justo? Quem foi injusto? Quem merecia ter ganho? Quem não merecia? Deixe sua opinião nos comentários. Veja também a lista completa dos ganhadores no Nerd News, no site do Jovem Nerd. Ah, e se você gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho e até o próximo Breaking Nerd News. E se você gostou, já sabe, curte.